Olá, faz tempo que a gente não grava, não fazia um vídeo exclusivo aqui pro canal do Bruno Barreto e pra agência Moscou, mas vamos tentar aí retomar a gravação dos vídeos, pelo menos duas ou três vezes por semana aqui no nosso canal. E hoje o assunto não poderia ser outro, a auditoria da Arena das Dunas. Primeiro, é preciso que você, se gostou do comentário, curta. Um gostou, dedinho pra baixo. Se inscreva no canal do Bruno Barreto e também no canal da agência Moscou, que também exibe esse vídeo. Acompanhe também o nosso comentário através das nossas redes sociais, em especial o Instagram da agência do blog do Barreto. Ia me confundindo aqui, vamos de improviso, mas com dados concretos e fatos reais. Só se acompanhar no blog do Barreto, hoje foram dadas várias notícias a respeito dessa auditoria. A que me chama mais atenção é que o Estado tem uma previsão de pagar 361 milhões a mais do que realmente deveria pagar, segundo a auditoria. Ou seja, o Estado deveria terminar a dívida, o pagamento da dívida pela construção da Arena das Dunas, quando batesse 837 milhões, só que o roubo vai até 1 bilhão 199 milhões. Isso foi considerado uma espécie de agiotagem, ou na linguagem técnica, na linguagem dos auditores, ágil. É muito dinheiro. Nada disso é por acaso. A Arena das Dunas custou 398 milhões de reais. Lembro, na época, que a então governadora Rosalba Cialini se orgulhava de dizer que o estádio custou menos do que o previsto inicialmente, que eram 400 milhões. Eu acreditei, aplaudi na época, parabéns para a governadora, fiz coluna no jornal Mossaroense, elogiando. Enfim, caí na pegadinha. Tanto é que, depois disso, surgiram uma série de fatos relacionados à Arena das Dunas. Por isso que o título desse vídeo é A Auditoria tem tudo a ver com Rosalba Cialini. Vamos juntar os fatos? Preste atenção. Eu anotei aqui, para não ter cuidado de errar, porque é muita coisa. Em junho de 2015, o Tribunal de Contas do Estado apontou indícios de superfaturamento de 2.650.000 reais em dois contratos de consultoria. Você pode jogar no Google que você encontra essa informação. Era a estruturação, modelagem e desenvolvimento do projeto de parceria público-privada para a construção da Arena das Dunas. Tinha que fazer os contratos? Tinha. Eram contratos de 2010? Eram. Quem pagou? Rosalba Cialini. Ela não reviu esses contratos. Ela que, quando é acusada lá na Operação Sinal Fechado, gosta de dizer que ela cancelou, e é verdade, ela cancelou o consórcio em SPA. Mas tem muita coisa sendo investigada a respeito desse assunto. E nesse aqui, ela não cancelou nada. Continuou pagando e os contratos foram considerados superfaturados. Em julho de 2016, Rosalba foi acusada em relatório do Tribunal de Contas do Estado como responsável por sobrepreço nas obras da Arena das Dunas. O dano ao erário, na época, era calculado em 77 milhões. Não é Bruno Barreto que está dizendo. É o Tribunal de Contas do Estado. Se algum rosalbista está achando ruim isso, resolva com os conselheiros. Inclusive, tem um rosalbista histórico, Gilberto Jales, que é conselheiro do Tribunal de Contas, inclusive nomeado pela então governadora, que demorou um ano para nomear, porque ela guardou aquela vaga para Fafá Rosado. Não sei se vocês lembram, mas Rosalba, quando era governadora, ela queria colocar a irmã, então vice-prefeita Ruth Cialini, para ser candidata à prefeita de Mossoró. Para isso, ela reservou como moeda de troca o Tribunal de Contas para a ex-prefeita Fafá Rosado. Fafá não topou renunciar, Ruth não foi candidata porque ela estava inelegível. Ela só se tornaria elegível se Fafá renunciasse para ela ser vice. Mas Fafá, na época, não topou. O Fafá achou que tinha sobrevida política. Se ela soubesse tudo o que ia acontecer depois, ela teria topado. Mas isso aí é outra história. Então, a gente vê isso aqui. Um dano erário de R$ 77 milhões. Vamos pular para 2019. 27 de fevereiro de 2019. Jornal O Globo, viu, o fanático? Preste atenção. Jornal O Globo, ele informou que a OAS pagou R$ 16 milhões de reais em propina para 21 políticos. Dentre eles, a hoje prefeita de Mossoró Rosado Cialini, que teria, segundo o jornal O Globo, recebido R$ 16 milhões. A investigação prosperou. A investigação prosperou. O que é que aconteceu? 10 de dezembro, por acaso, dia do meu aniversário. A prefeita Rosado Cialini foi alvo de uma busca e apreensão da Polícia Federal em imóveis dela aqui em Mossoró e lá em Natal, na badalada Praia de Areia Preta, onde ela tem um apartamento. Pois é, fizeram a busca e a apreensão, tentaram abafar, deu um trabalho danado para apurar essa notícia. A gente conseguiu chegar até ela com a ajuda de outros colegas também. É muito abafado. A Polícia Federal não fez pirotecnia, não teve foto, mas pelo menos arrumou um nome maneiro, como eles sempre fazem nas operações. Nesse caso era a operação mão na bola. Mão na bola é uma infração típica, né? Gera pênalti, enfim. Não pode botar a mão na bola, só os goleiros. A prefeita, na época, sempre disse que não sabia do que se tratava, que ia contribuir com a justiça, enfim. Hoje nós temos a auditoria. Além desse valor absurdo de R$ 360 milhões a mais, R$ 361 milhões a mais, que dá quase o valor do que foi a Arena das Dunas, o valor oficial. Ou seja, o Rio Grande do Norte pagou uma Arena das Dunas, comprou uma Arena das Dunas, aliás, e pagou três. Vai pagar três ao final. Ou seja, o negócio é pesado. O governo de Rosa do Cialinho assinou os contratos. Eu fui um apoiador da Copa no Rio Grande do Norte, lembro bem na época, mas eu não apoiei a Copa para isso. Apoiei a Copa pela questão do turismo, da divulgação. Natal está eternizada. Sempre que forem lembrado o dia da mordida lá de Soares em Chiellini, vão lembrar que o jogo foi em Natal. Esse jogo vai ser lembrado, sempre será lembrado por muitos anos. Mas não é disso que eu estou tratando. Eu estou tratando do dano erário. Essas pessoas precisam ser investigadas. E tem um detalhe, que para a gente encerrar, para não se alongar demais aqui no comentário, é que Demetro Torres, que era diretor do DER e secretário extraordinário da Copa, ele assinou um ofício. Ele era secretário de Rosalba. Ele assinou um ofício mudando a metodologia de cálculo dos recursos que a Arena das Dunas deveria repassar ao governo através de eventos. Sabe o que aconteceu? Segundo a auditoria, o prejuízo foi de 16 milhões de reais aos cofres do governo do estado. Olha, dava para comprar um bocado de respirador, dava para fazer muita coisa na saúde, e esses recursos não vieram. Não vou dizer que foram desviados, mas deixaram de vir para o governo do estado. Inclusive prejudicou boa parte da gestão do ex-governador Robinson Faria. Ou seja, a Arena das Dunas, ela agora entrou no hall de muita desconfiança. Já estava, mas agora está muito escancarado, tem muita coisa para ser investigada. E eu repito, as notícias, o relatório poupa a ex-governadora, hoje prefeita de Mossoró. Eu acho que foi uma atitude até elegante de quem propôs o relatório. Se limitou à questão técnica. Mas a gente da imprensa precisa lembrar quem estava à frente do poder, quem estava à frente do executivo estadual nesse período. E era a governadora Rosalba Cialini. Ela é investigada pela Polícia Federal, é investigada pelo Tribunal de Contas. Ou seja, tudo isso aí tem tudo a ver com Rosalba Cialini. Gostou do comentário? Clique no dedinho para cima. Não gostou? Clique para o dedinho para baixo. Se inscreva no canal, tanto do Bruno Barreto como da Agência Moscou. E apoie o jornalismo pela democracia. Amanhã tem mais comentário aqui para vocês.